Conforme o Provimento Conjunto 75-2018-Avos, Recolhimento das Custas Judiciais, Taxa Judiciária e Despesas Processuais, Minas Gerais, julgue o item a seguir. A Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária, DIRF e NC, responsabilizará pelo pagamento dos mandados registrados e processados nos sistemas informatizados do TJMG até 30 dias após a data de encerramento da vigência do convênio. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 46. A Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária, DIRF e NC, responsabilizará pelo pagamento dos mandados registrados e processados nos sistemas informatizados. do TJMG até 30 dias após a data de encerramento da vigência do convênio.